Como oficial da Marinha do Brasil, que sempre acompanhou e admirou a Nuclep pelo trabalho diferenciado na fabricação dos submarinos classe tupi, de tecnologia alemã e que colocou o país na década de 90 num grupo seleto de nações construtoras de submarinos, presidir a empresa era uma honra. Eu costumo dizer que quem visita a empresa conhece seu piso fabril, sua mão de obra especializada, tecnologia e capacidade de produção grandiosa, se emociona. Definitivamente, saem daqui ainda mais brasileiros. Dá muito orgulho saber que tudo isso é nosso, criado para atender o programa nuclear brasileiro e hoje atende aos projetos mais estratégicos do nosso país. É maravilhoso como almirante, como gestor, como presidente, mas sobretudo como cidadão brasileiro. Isso tudo aqui é nacional, é do Brasil e é único. Na minha gestão, trabalho para deixar um legado. Meu foco é dar perenidade para a Nuclep, que ela consiga depender cada dia menos da União e possa, com nossos projetos para o setor energético, equilibrar a sua receita, o que permitirá à empresa se dedicar aos projetos nucleares e de defesa, estratégicos para o Brasil e que só a Nuclep pode atender. Está dando certo. Em 2021, nós invertemos o saldo negativo, fechando no positivo. E estou certo que, a partir deste ano, os resultados serão ainda melhores. Temos funcionários com expertise e conhecimento diferenciados, que não se encontram no mercado. Posso dizer que, por mais que eu saiba, ainda aprendo com os senhores e senhoras todos os dias. Minha missão aqui está sendo cumprida e estou convicto de que ninguém segura a Nuclep. Participaremos dos programas nucleares do Brasil e daremos nossa contribuição às próximas usinas, prevista pelo governo. Assim como entregaremos o submarino de propulsão nuclear para a querida Marinha do Brasil. Que venham mais 42 anos de muito sucesso para a Nuclep e para o desenvolvimento da nossa nação. Legenda Adriana Zanotto